Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. O youtuber Felipe Neto estava com a língua bem afiada nesta terça-feira, 31. O influenciador decidiu comentar o assunto depois que Gustavo Lima lamenta a perseguição e cogitou desistir da carreira depois do escândalo sobre enormes pagamentos da prefeitura. Sabe o que eu acho engraçado? Estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa amando da família Bolsonaro, explicou o youtuber. Cheio de deboche, o youtuber comentou sobre um desabafo recente de um cantor sertanejo que tudo leva a crer que foi para Gustavo Lima por não aguentar as críticas da mídia e da opinião pública. Aí um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer show e já faz live chorando falando que vai desistir. Esses bolsonaristas não aguentariam meia hora se tivessem que enfrentar tudo o que eu, Anitta, Porchat, Adni, Luísa e tantos outros temos que enfrentar há quatro anos. E contra nós eles só usavam mentiras, explicou. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.